Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje eu trouxe um lançamento que vocês estavam me perguntando por demais. São muitas expectativas a respeito desse perfume. Fê, como é que é? Fê, você comprou? Fê, minha filha, conta tudo sobre o novo lançamento nacional da marca We Pink. E eu trouxe no vídeo de hoje a resenha detalhadíssima do perfume lançado pela Virginia Fonseca, o One Touch. Esse mesmo, gente, esse mesmo, tá bom? Essa é a apresentação do perfume, ele vem nessa caixinha sem o celofane, tá? Não temos aquele plástico pra poder tirar o lacre, apenas um lacre aqui na sua caixinha, ok? Então não temos o celofane, temos essa apresentação. Fê, temos cartucho de fundo, filha, não temos o cartucho de fundo. Aqui temos a assinatura da Virginia Fonseca, ok? O cartucho de fundo, eu recomendaria, eu daria essa sugestão pra marca colocar esse cartucho que é muito importante. Mesmo porque, eu vou mostrar pra vocês um detalhezinho. O perfume, ele não fica de pé mesmo com a caixinha, gente. Não fica de pé com a caixinha, porque aqui ele fica em alto relevo, estão vendo? Esse abaulado aqui da caixinha, prestem atenção. Então isso é um errozinho, é um detalhezinho que a We Pink tem que melhorar. Sendo assim, quando a gente coloca ele de pé em cima da mesa, de algo, né? Ele fica meio que dançando. Meio não, ele fica dançando porque não temos o cartucho de fundo pra poder dar aquela equilibrada aqui. Então é isso. Fê, quantos ml veio essa fragrância? Fragância 100ml na concentração EDT. É um eau de toalete, tá bom, gente? Fê, ele veio classificado como? Como um florental. Mas eu digo a vocês que eu sinto nessa fragrância um floral frutado, certo? Lembrando a vocês que no One Touch vem 100ml de fragrância. E lá no primeiro perfume lançado pela Virginia Fonseca, nós temos 75ml. Esse daqui vem 75ml, tá bom? Agora vamos falar sobre o cheiro, sobre o frasso, sobre tudo. E também sobre o que lembra esse perfume. Fê, filha, tô curiosa, louca, querendo saber qual é a fragrância que lembra o One Touch da Virginia Fonseca, né? Lembra algum importado famoso? Já, já eu conto tudinho pra vocês. Deixa eu mostrar o frasco. O frasco, o frasco, o frasco pra vocês. Olha só, gente. Que bonito! Ele vem nessa tonalidade de laranja por do sol, né? Muito lindo. Lembra até o frasco do Olympia de Paco Rabanne. Mas não, ele não lembra o Olympia de Paco Rabanne, tá? Descartem essa possibilidade. O frasco, ele lembra, sim. O One Touch, ele veio também com um acerto massa, que eu adorei. Na minha primeira resenha, no primeiro perfume lançado da Virginia, eu contei pra vocês que a tampinha veio com probleminha, né? Veio com um pequeno detalhe também. A tampinha, gente, ela não trava. Olha aqui. Perfume da Virginia Fonseca. Contei pra vocês na primeira resenha que a tampinha, ela não trava. Ela não tem clique, ela não fecha. Então, é um perigo você pegar o seu perfume pela tampa e cair no chão, tá? Você sempre pega o seu perfume pelo frasco e não pela tampa, porque ele vai cair no chão. O primeiro perfume VF da Virginia Fonseca veio assim, com esse detalhezinho, com esse defeito que o One Touch veio consertado. Esse defeito veio consertado, sim. Olha só, a tampinha dele, ela roda, ela gira, tá vendo? Ela fica dançando aqui. Mas, ela tem clique, ela tem trava. Prestem atenção nisso, meu povo. Olha aqui, olha o clique dessa fragrância. Que maravilha, ela trava bem. É, gostei, gostei. Acertaram demais. Olha, gente, tem clique, tem trava. E você pode pegar o seu perfume pela tampinha. Não precisa de ficar com medo, porque não vai cair o seu perfume. Tem um belo clique, ó. Uma bela trava de verdade. Então, parabéns, We Pink, porque acertaram aí na tampinha. Só falta acertar agora o esquema do cartucho de fundo que deve ter. Deve ter, sim, pra poder não ficar bambu. Muitas pessoas gostam de guardar os seus perfumes nas caixinhas. Então, pra poder manter longe do calor, da umidade, pra ele poder não oxidar. Então, sendo assim, façam o cartucho de fundo também, porque vai ficar ainda melhor. Agora, vamos falar em relação à fragrância. Bom, já contei pra vocês que eu sinto ele floral, frutado e atalcado. Pois é, essa é uma dúvida que muita gente queria saber. Fê, ele é um perfume fresco? Ele é um perfume cítrico? Ele é um perfume almiscarado? Assim como o perfume que ela mostrou lá, de uma fragrância importada que ela gostava, que se chama Dylan Turquoise. Ele lembra o Dylan Turquoise? Vamos lá, eu tenho ele aqui na minha coleção, né? Esse bonitinho aqui, que uma vez a Virginia comprou em uma das suas viagens e disse ter amado essa fragrância. E muitas pessoas ficaram na expectativa de Virginia lançar um perfume que lembrasse o Dylan Turquoise. Pois é, esse perfume aqui, gente, ele traz floralidade com nuances verdes e cítricas. É um perfume verde, almiscarado e com muito frescor, sem ser doce. Sendo assim, ele não lembra em nada, 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 mas nada, nadinha, nadinha, nadinha do One Towns, tá? Um perfume não lembra o outro de jeito nenhum. Floral, almiscarado e com muito frescor. Já o perfume da Virginia Fonseca, ele é floral, doce e atalcado, tá? Bem diferente do Dylan Turquoise. Ele me lembra, assim, um outro perfume portado famoso que eu conto pra vocês. Vamos lá que eu vou fazer uma resenha do perfume. Assim que eu borrifo essa fragrância, vai lá, filha, sente daí que eu sinto daqui. Vem cá, vem cá, vem cá, juntinho de mim, sentir o novo lançamento de Virginia Fonseca. Fê, gostou do borrifador? Gostei, sim, olha. Belo borrifador. E o cheiro, Fê? Delicioso. É uma das fragrâncias que eu gosto por demais de ter na minha coleção. Aliás, eu tenho uma coleção completíssima dos perfumes que ele lembra. Vamos lá. De primeira borrifada, ele abre com o frescor que vem da mandarina, juntamente à bergamota. E ele também abre com o lado frutado, da groselha e a pera. O que mais aparece aqui é a nota do acorde frutado que vem da pera, ok, gente? Ele abre com o frescor de mandarina, bergamota, com o frutado que vem da pera. Na floralidade. Floralidade. Nós temos aqui flor de laranjeira. Sinto por demais. Sim, claro, com toda certeza. Sinto presente muita flor de laranjeira. É uma fragrância que tem o lado ajasminado também. Porém, temos o toque da íris. E é por isso que ele é atalcado, tá, gente? Ele é atalcado. Ele tem esse cheirinho floral, atalcado e adocicado também. Fê, é uma fragrância doce e gourmand? De jeito nenhum. É uma fragrância que traz floralidade, doce e atalcada. Gourmand? Não, ok? Vamos lá. No fundo dessa fragrância, ele fecha com a madeira do sândalo. Fecha também com o toque do patchouli. Patchouli forte, fetê, roso. Muito evidente? Não. Patchouli daqui é harmonioso, redondinho, equilibrado e muito gostoso. Ele só traz aquele cheiro de sofisticação, de mais requinte à fragrância, tá? O patchouli daqui não grita por demais. Patchouli, redondinho, harmonioso e equilibrado. Eu sinto aqui um toque, gente, muito amendoado. Ele é amendoado, sim, claro, com toda a certeza. O amendoado adocicado. Temos também o Praliné juntamente à baunilha. Fê, conta pra gente. Temos Praliné, temos amêndoas, temos a baunilha. É um perfume muito doce, enjoativo, açucarado. Um perfume doce, doce, doce por demais? Não. Ele também é equilibrado nesse ponto, tá? O Praliné dele não traz aquele cheiro gustativo. O Praliné dele traz um cheiro doce, gostoso e cremoso. Essa é uma fragrância que fecha com cremosidade adocicada de fundo. Uma cremosidade abaunilhada, adocicada, atalcada também. E com esse acorde mais amendoado. Porém, não se trata de um perfume doce, açucarado ou gourmand. Ele não é gustativo, não é aquela fragrância que a gente burrifa e dá vontade de comer. É um perfume elegante, sofisticado, jovial. Uma fragrância alegre. Lembrando a vocês que quando eu digo jovial, é porque ele me traz um cheiro de vivacidade. Esse perfume é para todas as idades, tá gente? É um cheiro jovial, é porque eu quero dizer que ele é vivaz. Ele traz vivacidade, ele traz energia, ele traz alegria que contagia. Então, esse é o perfume da Virginia Fonseca, é o One Touch. Fe, fixação, desempenho desse perfume na pele, como fica? Fixou até 8 horas de boassa, desempenho nota 10, né? É como eu sempre digo a vocês, uma fixação baixa vai até 4 horas. Fixação mediana vai até 6 horas. E uma grande performance, uma grande fixação vai de 8 horas em diante. E isso, o perfume da Virginia Fonseca fez muito bem, nota 10 no desempenho, tá? 8 horas na minha pele brincando. Fe, agora conta pra gente qual essa fragrância lembra, a qual ele se assemelha. Vamos lá, gente. O One Touch, ele vai na mesmíssima proposta olfativa do perfume L'Avia Belle, na versão Leclat EDT e também do EDP, né? Ele vai, assim que você burrifa, você já sabe que se trata de um flanker de L'Avia Belle, tá? Porque ele abre com as mesmas características. Frutado pela pera, com a floralidade da flor de laranjeira, jasmin e íris. São essas mesmas características de um L'Avia Belle. Então, ele abre, né, lembrando por demais L'Avia e quando ele vai secando, ele vai se tornando cada vez mais parecido com o L'Avia Belle na versão Leclat EDT e também do EDP. Ele me lembra mais do Leclat EDT porque ele me traz mais versatilidade e um pouco mais de frescor, tá bom, gente? Então, é isso. Sim, não lembra o Dylan Turquoise, não lembra. Ele lembra o L'Avia e Leclat, tá? Vai lá, sente daí. Lembra demais, 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 demais. Então, quem gosta desse daqui, eu amo o L'Avia e Leclat na versão EDT. Na versão EDP também tem uma coleção completa de L'Avia. Eu tenho todos os L'Avia na minha coleção, tá? Fê, lembra o EDP também? Lembra o EDP também. Porém, esse daqui é mais forte, é mais marcante, é mais impactante, tá? O perfume da Virginia Fonseca lembra mais o Leclat na versão EDT, ok? Delícia, 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 mas quem gosta de um vai gostar do outro. Se você gosta do Leclat na versão EDP ou se você gosta do Leclat na versão EDT, você vai amar ter o perfume da Virginia Fonseca na sua coleção. O Antauch, ele vai nesse mesmo caminho olfativo, nessa mesma proposta. Quem gosta de um vai gostar do outro com toda a certeza. Eles lembram sim, tá? Uma fragrância deliciosa, fácil de usar, fácil de agradar. Um perfume que fixa bem. Olha, gente, e que eu amei, tá? Tá aprovadíssimo. Aprovadíssimo, aprovadíssimo. É ele! É de primeira borrifada. Você sabe, você vai lembrar o L'Avi. Até mesmo o L'Avi tradicional, tá? O Eau de Parfum. De primeira borrifada, fala assim, hum, lembra o L'Avi. Quando ele vai secando, ele vai se tornando o L'Avi na versão Leclat. Então, é isso, meu povo. Quem gosta de L'Avi vai gostar do perfume da Virginia, sim! Olha só, gente. Tá aí, resenha completa e detalhadíssima pra vocês. Uma delícia de fragrância. Um perfume floral atalcado, adocicado, com esse acorde amendoado e de pralinê de fundo também, que faz muito sucesso, né? É o famoso sorriso da Julia Roberts. O famoso, mundialmente querido e amado. L'Avi é belho, né? Quando eu falo que é o sorriso da Julia Roberts, gente, é por conta do formato. Esse formato aqui é um sorriso, ok? Um sorriso lindo que traduz, né? A vida é bela. Então, maravilhoso, né? Olha só, meu povo. Contei tudo que eu tinha que contar. Falei todos os detalhezinhos, até da caixa, né? E a meia fragrância, eu recomendo por demais. Comprei no próprio site da We Pink, certo? Quanto é que custou, Fê? Ele me custou R$219,90, mais o frete, né? O frete não saiu grátis, então foi um pouco mais que R$219,90. E na concentração EDT, sim, tem uma concentração ou de toalete. E no frasco de 100ml. Lembrando a vocês que o frasco é de 100ml e lembra o La Vie, sim. Fê, e o perfume que foi lançado de primeiro, o VF? Ele lembra qual, filha? Já temos resenha detalhadíssima no canal. Ele lembra muito o Lanterdi da Givenchy. Muito, muito, muito igual. E fixa tanto quanto o Lanterdi de Givenchy. Gente, é muito, muito, muito igual. E gruda na vida, na pele, na alma da gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Fê, qual você gostou mais? Do VF ou do perfume One Tauch? Gostei dos dois, gente. Porque um não tem nada a ver com o outro, né? Um não lembra nada o outro. Lanterdi com o perfume La Vie est Belle, hum, é totalmente diferente. Então vale a pena ter os dois na coleção. Vamos aguardar porque esperamos um perfume bem fresquinho pra gente poder usar como esse Dylan, na versão turquesa aqui da Versace, né, gente? Um perfume lindo, um perfume floral, almiscarado. Não é doce, ele traz um cheio cítrico, aromático, bem gostoso e muito... Gente, é bem suave, tá? Não vai esperando que esse perfume aqui, nossa, vai causar impactante. Um perfume que deixa rastro que não é assim. Esse perfume é muito calmo. Essa é uma fragrância suave, delicada, perfeita pra ser usada no verão, no calor. Porque traz muita delicadeza, muita suavidade, traz acordes verdes, cítricos e almiscar de fundo também. Nada a ver com as duas fragrâncias lançadas pela Virgínia, né? Tomara que ela lance algo assim nesse estilo, bem fresquinho pra gente, para o verão. Vamos aguardar. Lança aí, Virgínia, lança aí o Ipink. Então, é isso, meu povo. Olha só, gente. Beijo ultra mega, carinhosíssimo, no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, gente. Beijo grandinho no coração.